Pessoal, beleza? Vou passar pra vocês algo que ocorreu aqui ainda há pouco São coisas que acontecem em oficina Vocês fiquem ligados que vai acontecer com a gente também Vocês que gostam Vocês que já é dono de oficina Vocês sabem do que eu tô falando, beleza? Ainda há pouco chegou um rapazinho aqui Quanto mais novo, quanto mais jovem, mais problema é Chegou um rapazinho aqui ainda há pouco Aqui com um golzinho G5 Carrinho falhando um pouco Deu perceber quando ele cortou da loja Que o carro tava em funcionamento bem irregular Aí falou pra mim da seguinte maneira Amigo, meu carro acendou a loja da injeção Eu queria um orçamento pra mim saber Quanto é que fica pra consertar Pessoal, não adianta Se comprar equipamento, se especializar Você queimar neurônio, estudar, pesquisar Pagar cursinho, pagar curso Pra conseguir aprender um negócio E dar pro bandido de mão beijada Bandido de força de expressão Cara vagabundo não, só força de expressão Então o que acontece galera O camarada Quando eu falei pra ele que pagaria 60 reais Fazer o diagnóstico, fala passar o aparelho é 60 reais Não tem passar o escane de 60 reais galera Não tem, entendeu? Eu só senti que ele só queria o orçamento Eu coloquei a taxa mínima Porque também eu ia passar o pequeno aqui Que certamente ia detectar o problema 60 reais também não é barato ao extremo Também não é caro Aqui na minha região em torno de 150 Passar o aparelho Não é que eu corro pra ele passar o aparelho Se um cliente meu chega aqui Passar o escaneiro no carro Fazer um diagnóstico E arrumar o carro Eu não vou cobrar dele Limpeza dos bicos 150, 250 Passar o escaneiro 120 Isso não existe pessoal O escaneiro é um equipamento Mas mesmo serviço Vai atender o cliente Entendeu? Porém o camarada Significa que ele só queria saber O que que era Eu ia passar o aparelho pra ele Se eu não tivesse alertado ele antes Se eu questionasse O preso do aparelho Ele ia falar Que pediu o forçamento Que deu a obrigada a fazer Que existe a lei aí Que tem direito do orçamento Porém Eu ia ficar na ré Ia tomar meu tempo Ia diagnosticar pra ele Ia levar no outro ali Mais próximo que ele encontrar Ou da confiança dele Que não tem o equipamento Ia resolver o problema Depois tudo diagnóstico pronto Tranquilo? Então eu cobrei 60 reais Meu Deus do céu Foi me dar um chuto no homem O homem virou as costas Saiu o trono do carro Só falou obrigado Ainda bem falou obrigado Tem uns que nem brigar dá Então fiquem ligados Fiquem atentos Se for o cliente chegar aqui Passar um aparelho Já passei muitos Nunca cobrei até Faça o diagnóstico pro cliente Ele chega aqui Ele fala E tal dia eu venho E o cara vem mesmo Porque é batata O cliente que conhece E respeita a gente Ele considera Agora um cara que faz Na minha porta E querendo saber O que é meu irmão Se não pagar o diagnóstico Não leva Beleza? Tamo junto Abraço